O moleque só tinha 11 anos, quando começou a lutar Trocou a bike pelo foguetão e a roda da frente tá sempre no ar A de baixo no chão pra afirmar, que o maloqueiro sempre foi raiz Por humildade até mesmo com o que eu tô ligado, que nunca quis me ver feliz Nós nunca pode se apegar, naquilo que vai ficar por aqui Mas prosperidade é dom de Deus, e a inveja não quer me ver assim De navão, foguetão, na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xjão, o t-fit vocês não pegam não De navão, foguetão, na garupa de praxe o gabetão Manuzia no xjão, o bigode de bosta pega não De navão, foguetão, na garupa de praxe o gabetão O bota ficou de cara, puxou a placa da triunfizada Veio jurando que era roubada Tô com pra apreender minha taguer de raça Joguei na cara, tô aqui quitado, puxo pela placa A bilheta em dia nem vou falar nada Mesmo assim que atrasou meu lado na quebrada Eu tive sorte, mas eu quase fui forjado Se o assunto acordar pra ele não tem hora, cê tá nem lugar errado E foi por pouco que eu passei batido no empadro Mas poderia ser mais um daqueles que hoje se encontra privado Só arrasante, o cb no alto-falante Já rendeu muito o assunto para o zé poupinho e como se isso não fosse o bastante Deselegante, me chamou de traficante Falou que era impossível, eu com 23 tá naquele pulsante Só de ar de gol, só de gris O que eu lutei pra conquistar Flagrantes, só alô No piano, no Guarujá Tá pulando alto, eu sei Nem precisa comentar Que o nosso merecimento, cê não pode questionar Se for Lacoste ou se for da Doge Ou se for da Nike ou se for da Gucci Pode ser Quina, pode ser Duke Até um e-mail no boot Desacredita da capacidade Olha os mandraka explodidos no YouTube E depois cês pode fazer até Riak Falando que sua família cunha Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão Manuzia no XJão Outfit vocês não pegam não Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão Manuzia no XJão O bigode de bosta pega não Dinavão, foguetão Na garupa de praxe o gabetão E o bagulho ficou embaçado Por meu lado lá na minha quebrada De tanto da fuga nos cana Ele está na maldade do menor das prata Por mais que eu só ando sem placa Na quebrada nós não usa capa E os cara decorou minha face Parou na favela já me dando tapa A população já se revoltou Mó salseiro na comunidade O foda é que eu tava parado Quero ver pegar se eu tô em cima da Tiger Essa cinta aqui é revoltante Doitidiano na periferia Tenho que explicar que não sou assaltante Conquistei minhas coisas Que a minha correria Mas esses cara não querem saber Se não está defendendo Você correu por quê? Vou parar pra quê? Ficar escutando o bigode de bosta Só sabe xingar e ofender Olho grande na nave esportiva Com inveja do material E a ciclone junto com as correntes O relógio avalia 30 mil real Tô de pá, alt-fit bolado Molecote tá habilitado Vai ter que aturar que nós é favelado De foguete zero com a solda pro alto Ele tá me enchendo, sabe que eu perguntou se eu tenho B.A. Se tava em diaporte que eu leitava Perguntou se a mina aqui ou tu é de menor Falou que me enfroja que não foi com a minha cara Prisou no carimbo, perguntou onde a biqueira Olha meu, tô não sei do que cê tá falando Ficou puto depois que pegou a minha carteira Só de dois mil e só tenho 18 anos Com o carro que você sonhou a vida inteira Não peguei no revolver pra me poder obter Eu precisei roubar e nem traficar Escoltei a voz pra favela me eleger O mais engraçado que eu parei a marginal O fozinho passou e falou olha o tubarão Perguntou se podia tirar uma foto e tal O bigode de bosta olhou e falou não Não fode, sou artista doutor No Youtube da sua filha Cê pode pá que sou o mais acessado Não fode, mas é artista doutor No Youtube da sua filha Cê pode pá que é o mais acessado Tá ligado? Outfit